O que que aconteceu no meio dos anos 90 ali, que a gente tava tão fissurado em filme de desgraceiro do mundo, assim? Eu acho que era o lance do bom do milênio, profecias do Nostradamus, eu acho que era essa pergunta, né? É, eu acho que era também. E aí, a próxima dica é Impacto Profundo. Impacto Profundo é um desses filmes, são vários. Um dos muitos? Um dos muitos. Então a gente tem 2012, que não é anos 90, mas que fala um pouquinho sobre essa temática também alguns anos depois. Dia Depois de Amanhã... Twister. Twister, que é o da vaca voando ali, tá? Armageddon. Armageddon, e aí a gente tem também Impacto Profundo, que é a nossa dica clássica desse programa, né? Existe uma confusão real entre Armageddon e Impacto Profundo. Ah, existe mesmo. Existe, porque os dois foram lançados no mesmo ano, 98, e chegaram até a disputar ali bilheteria por algum momento. Uma confusão que existe, inclusive em uma cena de Friends. Tem um episódio que o Chandler tá com insônia, e aí ele chama a Mônica e fala assim, qual deles é Impacto Profundo e qual é a Armageddon mesmo? E eu ri muito vendo essa cena porque a gente foi pesquisar, né? Pra fazer esse programa. É isso, só mais um dia na vida de quem assiste ao Em Alta. E a gente percebeu que sim, pode ter alguma semelhança se você lembra por cima. Mas existem diferenças também. Por que a gente escolheu Impacto Profundo, então? Bom, a gente escolheu Impacto Profundo por um motivo muito simples. Impacto Profundo é muito mais, vamos dizer assim, possível de acontecer. Armageddon... Mais pé no chão, assim? É, mais pé no chão. Armageddon tem uma viagem que é o lance de ser um asteroide que tá lá no espaço, em direção à Terra, e de repente vai uma nave, eles pousam nesse asteroide, aí eles implodem um asteroide, enfim, é muito menos factível do que de fato Impacto Profundo, que é uma coisa que a humanidade se prepara muito mais, realmente você tem ali um pé mais na ciência. Mas a gente fica naquela questão, pô, do que será que as pessoas gostam? As pessoas gostam da ciência ou as pessoas gostam da fantasia hollywoodiana? Armageddon faturou 200 milhões a mais em bilheteria. Até porque o elenco de Armageddon, Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler, o Steven Tyler cantando enquanto todo mundo ia pro espaço, é isso. Mas Impacto Profundo é um pouco mais ciência, a história também de um asteroide que tá pra atingir a Terra e acabar com tudo, e aí as pessoas, como o Felipe disse, se preparam ali e a gente acompanha essa história. E tem o Morgan Freeman, que é o presidente dos Estados Unidos. Antes do Obama, até então, seria o primeiro presidente negro da história, né? E o Elijah Wood, que é o Frodo de Senhor dos Anéis, novinho, vivendo aquele grande amor. Será que a gente vai resistir? Será que o nosso amor vai ser pra sempre? He will prevail. Life will go on.